Ninguém sabe de onde eles vieram. Foram relatados contatos imediatos por toda a cidade. Ainda não há explicação para o que vimos ontem à noite no Central Park. Tudo o que sabemos é que é real e está acontecendo. Mas agora, eles chegaram. Não se deixe enganar pela carinha fofinha deles. São amigos. Isso mesmo, seu gigante pálido. Os Smurfs. Fiozinho, eu não quero interromper. Ui, que ventinho é esse? Nada como uma brisa fresca na minha floresta encantada. Tenho vontade de vomitar com esse Smurfs. Este ano, nosso planeta... Onde nós estamos, Smurfs? ...estará cheio de Smurfs. Smurf a manga! Smurfs. É, mas você está exagerando, não exagera. Os Smurfs, em 3D. Vamos fugir, Smurfs! Não! Essa distância é muito grande. Vai na frente! Não! Adeus, mundo azul! Breve nos cinemas, disponível em 2D e 3D.